Microfone de Melissa e Marcos Tudo bem Marcos? Tudo ótimo Ensaiaram bem? Bastante Como é que vocês fazem? Ficam ensaiando o dia inteiro em casa? Como é que é? É, mais ou menos assim É? A gente fica discutindo sobre a música E o pai e a mãe dizem assim Ah, eu não aguento mais Ah, os nossos pais, nossa, ficam mais preocupados que a gente Fica, é Melissa, parabéns pelo sucesso, Belice e Marcos Sempre com união, humilde e terminação, te amamos Tá bom Obrigada Já arrumou uma namorada, Marcos? Ainda não Aparecendo tanto na televisão, não arrumou? Ainda não E a Melissa, arrumou um namorado? Também não Um fazendeiro? Não Nada? Não Caramba, hein? Vocês vão cantar que música? Nós vamos cantar a música Back at One Back at One de Brian McKnight Ah Bom, então é o seguinte Vocês vão cantar porque Eu agora vou falar Antes deles cantarem Eu vou Eu agora vou falar Eu agora vou falar O que é isso? 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 O que é isso?